Oi, pessoal! Boa tarde! Então, hoje é dia 13 de dezembro de 2023, tá? E eu vim mostrar aqui pra vocês, ó, como ficou o meu jogo de banheiro que eu confeccionei aqui com vocês, tá bom? Então, quem ainda não viu, tem o vídeo 1, 2 e 3, tá? E esse aqui vai ser o quarto vídeo que eu vou tá mostrando pra vocês como ficou as peças aqui, tá? Então, aqui é a tampa do vaso, já tá, ó, aplicado aqui as flores e folha, já coloquei a minha etiqueta e eu coloco a etiqueta somente na tampinha aqui do vaso, tá bom? Mas, se vocês quiserem colocar em todas as peças, né, aí é opcional, tá bom, pessoal? Então, aqui é a tampa do vaso, com a parte da telinha, né, que nós fizemos no vídeo anterior. Aqui é o tapete menor, ó. É o tapete menor, também com as aplicações igualzinho, ó. E aqui é o meu tapete maior, com as aplicações também, tá? Então, pessoal, agora eu vou fazer com vocês aqui o passo a passo da flor maior, da folha e da florzinha menor, pra quem quiser tá fazendo o jogo de banheiro aí com as aplicações também, tá bom? Então, se você gostou desse jogo de banheiro, tá, deixa aí pra mim nos comentários o que que vocês acharam, tá? Se você gostou, deixa o seu like também e compartilhe o vídeo com as suas amigas, tá? Porque assim, eu vou tá sempre por aqui compartilhando passo a passo com vocês. Então, pessoal, pra tá fazendo a aplicação das flores, tá, desse jogo de banheiro, eu tô usando o barbante número 4 na cor branco, tá? Mas se você quiser fazer também no barbante 6, você pode fazer também, tá? A sua flor vai ficar um pouco maior, né? Então, por isso, as aplicações de flores, eu tô sempre fazendo nesse fio 4, que eu acho que ela fica um pouco mais delicada, tá bom? Mas aí, vai ficar seu critério decidir com qual fio você vai fazer, tá bom? Vai ser a mesma coisa. Então, vamos lá, vou fazer o círculo mágico aqui. Vou vir aqui, ó, puxa a laçadinha, né? Venho aqui, eu já posso soltar aqui. E aí, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu não falei pra vocês, mas eu tô usando a agulha 3,5 também, tá? Se você quiser fazer com uma agulha número 2 ou 3, você pode tá fazendo também, tá? Então, fiz aqui as três correntinhas, vou dar a laçada, venho aqui no círculo mágico. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laçada. Venho aqui, ó, nesse ponto alto que nós acabamos de fazer, ó. E vou fazer aqui em cima dele. Um ponto alto. Dois pontos altos. Nosso ponto vai ficar aqui de ladinho, ó. Três pontos altos. Quatro. E cinco. Então, eu fiquei aqui com cinco pontos altos, formando aqui aquela minha pétala que vai ficar tombadinha aqui, tá? Vou vir aqui, ó, dentro do círculo mágico. Vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Vou subir uma, duas, três correntinhas. Correntinhas, laçada, venho no círculo mágico, faço aqui novamente, ó, um ponto alto. Ficou assim, tá vendo, ó? Igualzinho aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Vou dar laçada, vou pegar, ó, novamente no ponto alto. E aqui, segurando nele, né? Vou fazer, ó, um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro. Quatro. Deixa eu tirar aqui com o fio. Cinco pontos altos. Cinco pontos altos novamente. Ó, dou uma chegadinha nele pra cá, né? Pra perto da outra. Venho no círculo mágico e novamente vou fazer aqui um ponto baixo. Ó, então vai ficando assim, tá vendo a nossa pétala? Parece, né, que não vai dar certo, mas vai dar certo, tá? Aqui, a gente vai repetir tudo novamente. Três correntinhas, laçada, um ponto alto. Duas correntinhas, laçada. Venho aqui, ó, pegando no ponto alto. E aqui em cima dele, eu vou fazer novamente cinco pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer essas pétalas assim, até completar o total de seis pétalas, né? A gente tá aqui na nossa terceira pétala. Então, ó, quatro, cinco pontos altos. Venho novamente no círculo mágico, pegando, né, as duas alcinhas ali, faço um ponto baixo. Então, agora eu vou fazer as outras três pétalas aqui, da mesma forma, tá? Que eu fiz aqui e já volto pra fechar aqui com vocês e pra gente ir pra nossa próxima carreira, tá bom? Então, pessoal, fiz aqui, ó, ele fica assim, bem tortinho assim, né? Mas, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas, tá? Agora, a gente vai puxar, ó, aquele fio, né, inicial ali do nosso círculo mágico, tá? Pra que ele junte aqui um pouquinho, ó, fechando ali o nosso círculo, tá? Depois, a gente acaba de ajustar ele todo ali, tá? Fechei um pouco aqui, tá bom. Então, agora, ó, a gente tem na pétala, né, ó, a gente tem as três correntinhas, né? Então, eu venho aqui, ó, na minha segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo, ó, ponto baixíssimo. Agora, eu vou entrar aqui dentro, ó, da alcinha, tá vendo? Da correntinha. Faço aqui um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui atrás da minha pétala, ó, já venho na outra pétala, onde a gente tem aquela alcinha das três correntinhas, ó. Tá, ó, tá aqui atrás, ó. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui dentro, ó, da alcinha. E aqui dentro, eu faço um ponto baixo, ó. Vou fazer aqui novamente uma, duas, três correntinhas. Passo aqui por trás da minha pétala. Olhando sempre, né, se tá na pétala certa. Ó, venho na outra pétala, onde eu tenho a alcinha. Vou pegar ali, ó, com a minha agulha. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Aí, elas vão se arrumando aqui, ó, também, tá? Então, ó, uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima pétala, pego lá na alcinha, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima pétala. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima pétala, ó. Um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer em volta de todas as pétalas, tá? Duas, três correntinhas. E aqui, ó, cheguei aonde eu iniciei as correntinhas. Então, eu vou vir aqui em cima, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Deixa eu passar aqui com jeitinho. Ó. Então, ficou assim, ó. Vou soltar aqui um pouquinho. Ficou assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ajustar aqui o fio do nosso círculo mágico pra ficar um pouquinho melhor aí pra vocês entenderem, tá? Que a gente tem que puxar com jeitinho, né? Pra não pocar o fio, ó. E a gente perder, né? A nossa florzinha. Tá vendo, ó? Então, aqui ela já tá tomando um pouquinho de forma, né? Então, eu vou voltar aqui, ó, onde eu deixei a minha alcinha. Tá, ó. E agora, pessoal, a gente vai trabalhar nessas correntinhas, ó, que a gente fez aqui. Tá, ó. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui dentro. Faço, ó, um ponto baixo. Tá, deixa eu puxar ele um pouquinho pra cá. Um ponto baixo. Uma correntinha. Vou dar a laçada. E agora, a gente vai fazer ponto alto dentro dessa alcinha aqui. Então, aqui eu vou fazer, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos aqui dentro dessa alcinha. Uma correntinha. Ajusta aqui, ó, meu pontinho pra cá. Venho nessa mesma alcinha e aqui dentro ainda faço um ponto baixo, ó. A gente ajeita ele aqui, ó. Cabe tudinho aqui, tá? Essa aqui é a nossa segunda camada de pétala. Então, ó, venho na próxima pétala. Coloco ela um pouquinho assim pra frente, ó. Entro aqui dentro dela, faço um ponto baixo, uma correntinha. E novamente, nessa alcinha aqui, a gente vai colocar oito pontos altos aqui dentro, tá? Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Deixa eu chegar pra cá um pouquinho. Sete. Oito pontos altos. Uma correntinha. Ajusto o ponto aqui novamente. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo aqui dentro, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Se caso você achar que tá ficando muito apertado aqui, a quantidade de ponto, tá? Pra pétala, você pode fazer, tá? Menos quantidade. Pode fazer seis, sete. Eu aconselho sempre fazer um pouquinho mais, um ou dois pontos a mais, ou três. A mais do que da pétala da frente. Essa aqui, a gente tem cinco pontos altos. Então, a de trás aqui, eu coloquei oito, né? Que eu gosto que ela fica bem cheinha, sim. Mas, se você acha que tá com muito ponto, você pode colocar seis ou sete, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou terminar de fazer aqui da mesma fórmula. Da mesma forma, né? Que eu fiz essas duas pétalas aqui. Eu vou fazer as outras quatro. E volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pra não ficar muito longo o vídeo. Então, pessoal, ó. Cheguei aqui no final, tá? Ó, da pétala. Fiz o ponto baixo ali, tá? Alarguei só o fio aqui. Tá vendo, ó? Aí, puxei ele aqui pra parte de trás. Já até coloquei a agulha aqui pra adiantar, pra mostrar pra vocês já a parte de colocar a pérola também, tá? Então, ó, feito ali o meu ponto baixo, né? No finalzinho ali da nossa pétala, a gente tem o ponto baixo, né? Então, já puxo ele ali, ó. E faço o nozinho, tá? E aí, aqui, ó, a gente vem arrumando os pontos, né? Pra ficar bem certinho aqui. Tá vendo, ó? A pétala de cima, ela é um pouquinho tombadinha, né? Ó, e fica assim, tá? Então, aí, aqui agora... O que que eu faço? Eu pego sempre esse fio ali, ó, do círculo mágico, ó, onde eu ajustei, né? Passo a minha agulha aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho a pérola, essa pérola ali é de número seis, tá? Mas aí, você pode usar também a que você tiver aí, ó, que for da sua preferência, né? Que ela demora um pouquinho pra passar aqui no fundo, mas passo, ó. Aí, eu sempre olho aqui uma posição que a pérola fica certinha. Ó, passo aqui. Ó, ajusto. Olho se ficou direitinho, né? Se não tiver ficado, dá pra gente voltar ainda pra arrumar. Então, aqui pra mim ficou direitinho. Agora, eu venho aqui, ó, no avesso. E vou passar a minha agulha por baixo aqui dos pontos até chegar ali mais próximo da onde eu tenho esse outro fiozinho aqui da onde eu finalizei aqui as minhas pétalas, né? Então, eu sempre gosto de trazer assim, ó, uma próxima a outra aqui. Aqui, ó, aqui eu já posso tirar minha agulha, trago as duas pertinho ali, né? O início e o fim, ó, e faço o meu nozinho aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, ele fica aqui, ó, bem escondidinho, ó, não aparece na frente, tá vendo? Não aparece na frente e atrás, ele fica aqui bem discreto aqui, né? Aqui eu já posso cortar o meu fio e se quiser pode dar um pinguinho de cola aqui, ó, tá? Então, fica assim, ó, a nossa florzinha maior aqui da aplicação, tá? Então, espero que vocês tenham gostado também dessa florzinha. Agora, eu vou fazer com vocês a outra florzinha e depois a folha, tá bom? Então, essa aqui é a flor maior. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a segunda florzinha, tá? Eu ainda tô com o fio número 4 e a agulha 3,5, tá bom? Então, eu vou fazer o círculo mágico. Vou pegar aqui o meu fio, ó, já dou uma laçadinha aqui, né? Que vai ficar aqui pra mim, ó, uma correntinha, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou dar duas laçadas e agora a gente vai fazer três pontos altos duplos, tá bom? Então, ó, vem, tiro duas laçadas, tiro duas. Aí, agora, novamente, duas laçadas, tá? Venho no círculo mágico, ó, puxo a laçadinha, tiro duas. Tiro duas laçadas novamente, ó, e tiro duas, tá? Esse é o nosso ponto alto duplo. Duas laçadas novamente na agulha, venho no círculo, faço, ó, duas laçadas, duas laçadas e duas laçadinhas, tá? Então, aqui já fiz, ó, quatro correntinhas e três pontos altos duplos. Então, agora, eu vou fazer duas correntinhas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui no meu círculo mágico e vou fazer um ponto baixo aqui. Então, aqui, a gente fez uma pétala, ó. Novamente, a gente vai repetir tudo novamente fazendo a nossa segunda pétala. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou duas laçadas na agulha, venho no círculo, ó, tiro duas alcinhas da agulha, tiro duas. Duas alcinhas que eu falo é sempre porque a gente tira de duas em duas laçadinhas, tá? Ó, vou dar duas laçadas, venho no círculo, ó, puxo meu fio. Aí, ali, eu tiro aquelas duas primeiras alcinhas, ó. Tiro as duas primeiras, depois eu tiro as duas, segundo, ó, aqui não passou toda. E as duas últimas, tá? Novamente, duas laçadas, venho no círculo, puxo o fio, tiro duas laçadas. Novamente, ó, duas laçadinhas e novamente duas laçadinhas. Vou repetir aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no meu círculo mágico e vou fazer um ponto baixo aqui novamente. E aí, a gente já começa a repetir tudinho novamente, ó. A gente já tá com duas pétalas, tá? Então, vou fazer mais uma aqui com vocês. duas, três, quatro correntinhas, duas voltinhas na agulha, tiro duas laçadas, tiro duas laçadas e tiro duas laçadas. Novamente, duas, vem aqui, ó, tiro duas, tiro duas e tiro duas. duas laçadas na agulha, tiro duas alcinhas, tiro duas alcinhas e tiro duas. Feito os três pontos altos duplos, vou repetir aqui, ó, duas, três, quatro correntinhas. Venho no círculo mágico e faço um ponto baixo aqui, tá? Ó, então, já temos três pétalas aqui, tá? Então, agora eu vou fazer mais duas e vocês fazem aí de vocês mais duas. E eu já volto pra mostrar e finalizar aqui com vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer mais duas, a gente vai ficar com um total de cinco pétalas, tá? Essa florzinha tem cinco pétalas. Então, pessoal, ó, já fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco pétalas, tá? A minha laçada, ó, que eu já fiz aqui o ponto baixo, tá? Tá aqui já. E aí, eu vou pegar o círculo inicial aqui, ó, opa, e vou ajustar o meiozinho aqui da minha flor, tá? Igualzinho eu fiz lá na outra florzinha, tá? A gente puxa até o tanto que a gente vê que vai fechar ali com cuidado pra não arrebentar o nosso fio, tá bom? Essa florzinha, pessoal, dá pra vocês estarem fazendo aplicação em várias peças, tá? Aqui no canal, alguns vídeos mais antigos, né? Eu tenho essa flor aqui, ó, feita no fio Ani, tá? Que ela fica menorzinha, fica bem delicada. Dá pra vocês estarem fazendo pra colocar em bico de pato, dá pra tá colocando em tiarinha infantil, dá pra fazer chaveirinho, dá pra fazer muitas coisas, tá? Essa florzinha aqui da mesma forma, dá pra vocês usarem ela pra muitas coisas, tá? Tá fazendo aplicação em toalhinha, em centrinhos de mesa, né? Em trilhos de mesa, dá pra você fazer com fio mais fino também, fazer tiarinha pra bebê com florzinha. Fica muito bonito, tá? Pra você usar aí a sua criatividade. Então, aqui agora, ó, aonde eu finalizei, né, a minha peça, eu vou cortar aqui e vou fazer o nozinho aqui. Atrás aqui da minha pétala, tá? Então, ficou assim, ó, o nozinho, né? A gente aperta ele aqui. Agora aqui, eu já vou passar a minha agulha aqui pra colocar também a pérola, né? Como eu falei pra vocês, tá? Então, eu passei aqui. Então, aqui eu tô no avesso, né, da minha flor. Vou introduzir a agulha aqui. Saindo aqui do lado direito, ó. Se der pra ajustar um pouquinho mais, mas eu acho que aqui agora não vai, porque tem bastante ponto, né, pessoal? Então, agora aqui, eu já vou passar aqui a minha pérola. Eu sempre uso, né, esse fiozinho inicial, tá? Mas, se você não quiser usar esse fiozinho, que de repente você vai colocar meia pérola, tá? Você arremata ele ali atrás, não corta direto, tá? Passa por baixo de alguns fios, faz nozinho, tá? Pra depois tá cortando. Ó, então, a minha pérola ficou certinha ali, né, no lugarzinho onde eu quero, tá? Então, agora, da mesma forma que eu fiz, ó, que eu mostrei pra vocês na outra florzinha, eu gosto sempre de fazer assim, tá? Passar por baixo e vim próximo aqui do outro fio, pra gente já fazer aqui o nosso nozinho e o arremate, né, das duas pontas. E depois a gente pode dar um pinguinho aqui de cola, tá? Deixa eu cortar aqui, ó. E assim, ó, a gente modela, né, as pétalas da nossa florzinha, ó. O arremate ficou aqui, tá vendo, ó? Depois a gente dá um pinguinho de cola. Acho que dá pra ver, né? Ó. Então, temos as duas florzinhas prontas. Olha que amor que fica, eu sou apaixonada por essas florzinhas, pessoal. Eu acho elas muito lindas, muito delicadas, né? Eu tenho algumas aqui também, ó, que eu fiz com outro fio mais fino, eu não... Acho que é... Eu acho que é o fio pérola. Olha só, que gracinha, meninas. Aqui tá até com a mesma pérola, tá vendo, ó? Número 6 e não ficou ruim, né? Eu achei que ficou boa também, tá? Mas esse aqui eu fiz de teste e tá ali guardadinha, que em breve vai ter algum projeto pra ela, né? Então, agora, a gente vai fazer a nossa folha, tá? Então, eu vou pegar aqui meu material, soltar o barbante que já vem. Então, pessoal, já soltei aqui um pouco de fio, tá? Esse fio aqui é um mescladinho, é um milano, tá? Mas vocês podem fazer aí com cor única, tá? Um verde cor única também, que fica bem bonito, tá? Então, ó, círculo mágico. Venho aqui, pego a laçadinha. Esse daqui é um barbante 6, tá, pessoal? Só o branco, que é 4. Aqui já fiz uma correntinha, eu vou fazer mais uma correntinha. Laçada, venho aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto. Laçada, um ponto alto novamente. Duas laçadas, vou fazer um ponto alto duplo aqui dentro, ó. Tiro duas laçadas, tiro duas laçadas e tiro duas laçadas. Igualzinho lá da florzinha, né? Duas laçadas na agulha, venho aqui dentro, tiro dois. Tiro dois e tiro dois, tá? Vou subir uma, duas, três correntinhas. Venho, ó, nesse ponto alto aqui, duplo, né? Pego essas duas alcinhas. E aqui dentro eu faço um picôzinho. Ó, pra ele ficar essa bolinha ali, né? Vou dar duas laçadas e todos os pontos que eu fiz do lado de cá, eu vou fazer do lado de cá também. Então, um ponto alto duplo. Duas laçadas, duas laçadas e duas laçadas. Duas voltas na agulha. Tiro duas, tiro duas. E tiro duas novamente. Laçada, ponto alto. Um ponto alto, né? Laçada, um ponto alto. Então, agora, duas correntinhas. Venho aqui no círculo mágico e faço um ponto baixíssimo, ó. Vou alargar aqui meu fio, tá? E eu vou puxar esse aqui do início, ó, do círculo mágico. Puxo ele bem, ó. E aí, ele fecha aqui pra mim a minha folha. Olha só que fofura que fica, né? Então, aqui agora, eu já posso cortar o meu fio verde, né? Cortou todo. Vou passar aqui, ó, dentro, arrematando, né? Essa pontinha. Aperto bem ela aqui, ó. Tá? Olha só, a folhinha. E agora, esses dois fios aqui, ó, do início e do final, tá? A gente amarra eles aqui junto. Pode dar uns dois nozinhos aqui, tá bom? Então, ó. Os dois nozinhos, aperta bem. Eu sempre tento puxar ele um pouquinho aqui pra parte de trás, ó. E aqui, a gente já pode cortar e dar um pinguinho de cola, tá? Sempre passo um pouquinho dessa cola, assim, ó, de silicone líquido, tá? Não precisa ser essa marca, tá? É qualquer cola que vocês tenham em casa aí, tá bom? Então, pessoal, ó, a folhinha que você pode usar, ó, com essa florzinha. Olha só, que linda. E essa que você pode usar com essa também, tá? Então, agora, eu vou pegar lá a minha peça pra mostrar pra vocês, tá? Então, espero muito, pessoal, que vocês tenham gostado, tá? Desse passo a passo. E se você gostou, deixa o seu comentário aí pra mim, tá bom? Se você quiser também, compartilha o vídeo com as suas amigas. Deixa o seu like, tá? Pra mim saber que você gostou desse vídeo, tá? Deixa o seu comentário. Se você quiser também, quiser me marcar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da minha rede social também pra vocês, tá bom? Espero que vocês façam e vendam bastante e façam também pra decorar aí a casinha de vocês, tá bom? Então, eu vou pegar a peça pronta pra tá mostrando pra vocês novamente. Então, pessoal, ó, tá aqui, tá bom, ó? Todas do mesmo tamanho, tá? Olha a folhinha, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece, deixa o seu comentário aí pra mim, tá bom? Isso é muito importante pra mim. E me incentiva cada vez mais vir compartilhar aqui com vocês o passo a passo que foi feito aqui pra vocês, né? Com muito carinho, tá bom, pessoal? Então, não esqueça, deixa o seu like, tá bom? Deixe o seu comentário e compartilhe, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado de coração, pessoal. Beijos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.